Estou sozinha, a tarde é fria Cinzenta escura Estou sozinha no apartamento Só amargura Do meu cigarro vejo fumaças Soltas no ar E o meu sonho foi fumaça A se dissipar De tudo agora o que ficou Velhas memórias Sozinha sei do nosso amor Nada restou A minha vida também já perdi Porque não tenho nada Só tenho tudo tendo você A minha vida também já perdi De tudo agora o que ficou Velhas memórias Sozinha sei do nosso amor Nada restou Ah, a minha vida também já perdi Porque não tenho nada Só tenho tudo tendo você A minha vida também já perdi A minha vida também já perdi A minha vida também já perdi Obrigado.